Eu sou Caetano Veloso Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, só agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono E que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e some Eu sei me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha alma só grita a boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? A música tão bonitinha A gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha alma só grita a boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pero muito bonito Caetano Veloso Manolo Palacios Desde quando me dá você a Caetano Veloso? Mais ou menos uns dois anos Dois anos Vem para cá por favor Aqui Muito bem Muito boa a música Souzinho Souzinho Preparados então para ouvir a opinião de nosso jurado Começamos agora com Fernando Armas Su opinião, por favor O que quer falar Ricardo? O senhor fala português Verdade, me estou olhando esse detalhe Karen perguntou, don Ricardo, se você também fala português Não falo português Mas entende português Mas entende português Eu entendo Eu entendo que Eu entendo Eu entendo que tenho que dar eu minha opinião Como todo um senhor Caetano Veloso Muito boa apresentação A presença no escenario é muito importante Para a imitação A voz também me parece muito igual a Caetano Veloso Ojalá que Efectivamente, ojalá que nas galas Ou os conciertos que vengan Siga sendo grandes presentações Como a de hoje, me gostou Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen Marín La escuchamos Le puso el momento elegante a esta gala Muy bien caballero, maneja muy bien los matices Es un maestro de la guitarra Felicitaciones Que bonito, verdade Ricardo Morán Lo escuchamos Eu quisiera que o público de repente se pusiera un poquito en la situación del participante Que de repente é a primeira vez que está concursando en un programa de esta naturaleza Lo han hecho en vivo Entrar corriendo Ponerse en la silla Como era el micrófono Ha tenido que cantar Mientras le estamos dando la opinión Le han desarmado todas las B Le han quitado las velas La silla Le han sacado todo Ha sacado todo lo que tenía alrededor Entonces Y ha tenido que cantar en vivo Delante del jurado Es un montón Y Los nervios son naturales Yo te he sentido nervioso Tú tienes que estar tranquilo Porque tienes la apariencia física Y tienes la voz Entonces puedes sostener a Caetano Veloso Hoy día no ha sido la interpretación más segura Te soy sincero Te he sentido un poquito nervioso Y un poquito impreciso Puede mejorar porque tienes los elementos O sea ¿Ah? Están Nerviosiño 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 Yo creo que puede mejorar Bien Muchísimas gracias Señor del jurado